Fala, rapaziada! Beleza? Vocês que não sabem, né? Hoje tô viajando pro Nordeste Um vídeo um tanto diferente, né? Não fiz vídeo de preparativo de viagem Mas na noite de hoje Dia 1 de dezembro, tô viajando pro Nordeste, rapaziada Dessa vez não vou ir com a minha esposa, né? Vem aqui, aparecida Dessa vez a gente não vai juntos Mas... Calma aí Dessa vez a gente não vai juntos, rapaziada Porque eu vou com meus pais, né? E eu consegui pegar alguns dias no serviço E esses dias que eu peguei Eu vou aproveitar pra ir com eles Mas é coisa rápida É mais pra ajudar eles E eu vou aproveitar e fazer um conteúdo pro canal também Então, rapaziada Maria não vai dessa vez Vamos ficar em pé, vai ter melhor A Maria não vai dessa vez, rapaziada Mas eu vou ir, né? Vai dar pra descansar um pouco Nem descansar, né? Porque viagem pro Nordeste Normalmente a gente não descansa tanto Vai ser mais pra ajudar meus pais E gravar conteúdo novo pra vocês no canal Fechou? Não fiz vídeo preparativo de viagem, né? Mas vocês vão ver aí Nos próximos vídeos Ou até ao decorrer desse vídeo, né? Não vou co-opzinho dessa vez também Eu vou com o Fiesta do meu pai Vou fazer também um vídeo de tudo Vou tentar gravar o máximo pra vocês Pra atualizar vocês sobre a rota pro Nordeste Fechou? Mesma coisa, rapaziada Mesmo vídeo do meio desse ano A gente tá saindo aqui de Santo André Sentido Lajeiro, Pernambuco Dessa vez a Maria não vai Interessante Ela queria Mas não vai Beleza, pessoal? Espero que vocês gostem dos vídeos aí E acompanha a gente, pessoal Ajuda muito a sua inscrição e o seu like O seu like ajuda muito a engajar o nosso canal E cada vez mais crescer mais E entregar vídeo novos pra vocês Fechou? Fiquem com o vídeo E qualquer dúvida Só mandar um comentário aqui embaixo Que a gente vai respondendo pra vocês Rapaziada, é esse carro aqui que a gente vai Fiestinha dos meus pais Mostrar um pouquinho pra vocês Que vai bem carregada Entupido de coisa E a gente tá partindo daqui a pouco, rapaziada Tudo preparado Agora já tomar um banho Descansar E embargar na hora pra partir 1.6 no patente é complexo Tem tudo Pra rua Entupido de coisa Porque Não é o jeito, né? Não é o jeito de fazer E se Deus quiser Uma danada A gente tá indo Fechou? Eu quero ir a viagem Eu vou gravando mais pra vocês Aí dessa vez Eu não vou de De up não A gente vai de Fiesta Deus quiser Dar meus pais A dispensão tá até baixa, pessoal Seja uma olhadinha É um Fiesta 1.6 Daqueles mil Fiesta E estamos indo Se Deus quiser É, rapaziada A gente tá saindo de casa aqui agora Ainda tô no carro de serviço Tô indo deixar o carro lá Na serviço Pra gente dar início A nossa viagem pro Nordeste Pessoal Espero que vocês acompanhem aí Com a gente a viagem Tô indo com a minha mãe Com o meu pai dessa vez Então Vai dar tudo certo Se Deus quiser Deus tá no caminho E vai abençoar a gente Em nome de Jesus Fechou, pessoal? Vou atualizando vocês aí Qualquer coisa, pessoal Me sigam no canal Me sigam no caso No Instagram Também lá tem atualizações Ferreira Vlogs no Instagram E aqui o canal Vocês vão seguindo com a gente, né? Vão dando continuidade aí Os vídeos vão ser De atualizações Sobre a viagem Sobre rota Sobre essas coisas Eu acho que Nunca pensei Que seria tão difícil Viajar Como tá sendo esse ano É tão gostoso Ir com o pai e com a mãe Mas ao mesmo tempo É tão ruim Deixar a esposa, né? Nossa Ainda mais quando você É Você é muito apegado a ela E fica difícil Fechou, pessoal? Vou gravando aqui pra vocês E vou atualizando vocês Estamos saindo agora Aqui de Santo André Agora é 11h30 Passar ali no meu serviço Deixar o carro E dar continuidade A essa viagem Primeiro destino é Belo Horizonte Depois Montes Claros Depois Vitória da Conquista E depois a gente Já coloca direto Pra lá Fechou? Vão acompanhando aí É nóis E até daqui a pouquinho Opa, Viara Estamos saindo agora Aqui de São Paulo A gente acabou de pegar A Fernão Dias Aqui em São Paulo, né? Já já a gente tá em Passando o primeiro Proidade ali De Maricora Beleza? Vou atualizando vocês Não gravo muito a noite Porque a noite perde Muita qualidade dos vídeos Mas a gente já saiu De São Paulo já Agora é mais ou menos Meia noite e vinte Vamos dar continuidade Na nossa viagem Fechou? Vou atualizando vocês aí Vou fazendo corte Mas de noite Eu não vou gravar muito Não Beleza? Levar um pouquinho Pra vocês aqui Pessoal A gente tá Próximo a Belo Horizonte Já Estamos aqui A gente já tá Em um dos últimos Pedais aqui Perto de Belo Horizonte Agora já é Cinco horas da manhã Já tá amanhecendo o dia A gente Dá continuidade Na nossa viagem Não gravei muito a noite Porque A noite é meio ruim, né? A imagem fica meio Meio feia Eu prefiro gravar de dia Aí eu vou gravar um pouco Pra vocês aqui Da estrada Fechou? Se a imagem estiver Um pouco borrada Depois eu dou uma limpadinha No vidro Porque tava de noite E tava um pouco borrada Pra você A gente já andou bem O carro tá fazendo Quase 16 litros Caindo por litro Quase 16 caindo Tá fazendo 15.8 Pesado Tá ótimo Vão que vão Porque a gente tá no final Da Fernão Dias Fernão Dias tá boa Até pessoal Dá pra trafegar de boa Tem alguns buracos Mas Nada que atrapalhe A nossa viagem Falta 96 caindo pra Belo Horizonte A gente vai passar lá Provavelmente Seis horas da manhã No próximo posto A gente para pra abastecer E eu vou atualizando vocês Carma um pouco a estrada Aqui Vocês vão acompanhando aí Fechou? Tá de dia já Tá bonita o dia Andando bem Já deu pra adiantar bem a viagem Vamos aqui Vamos Para não melhor Esse trecho aqui Chegando perto de Belo Horizonte É um dos trechos mais sinuosos Da Fernão Dias Vamos perceber aí No decorrer do vídeo Que é bem sinuoso mesmo Enquanto a gente está acordando Nas serras aqui de Minas Mas não tem prazer Em curva mesmo Muito carro na pista No mês de dezembro O pessoal pega férias Para viajar Mas a maioria caminhou Nesse horário aqui Só vou ver No decorrer do dia Se aumenta muito O fluxo de carro Deixa que é bem bonito Da rodovia Dá pra vocês verem aí Bem bonito mesmo Apaziada A gente está chegando aqui Perto de Belo Horizonte Já Está no trecho sinuoso Aqui Falta só 20km Para Belo Horizonte A gente está chegando Nem para o cabastecendo Para o próximo posto Vou gravar essa parte aqui Que eu nunca gravei Essa parte aqui Esse trecho É bem sinuoso E é bem interessante Para vocês terem uma noção De como é a estrada Nessa parte A gente está O trecho mais sinuoso Da viagem É esse aqui A gente está Do ladinho de Belo Horizonte Agora são 5.40 Começa o fluxo A aumentar Esse horário Todo mundo Tanto o pessoal Que estava descansando Quanto Quem está viajando Prefere viajar Nesse horário Já está de dia Já está de dia Não se arrisca tanto Para vocês terem uma noção De como é o senhor Esse trecho Está de dia E aí E aí E aí O que é isso? Mas o busão aí, pelo jeito, só pega o pessoal da rodovinha, tá? A parte SP. É, a protecionária que cuida da rodovinha. Deixa eu ver se tem um passe novo aí. Já mora quente fazer passagem, quando era agora frio. Bem, bem fácil de gravar a visão, pessoal. O dia tá bem bonito, não tá com previsão de chuva, nem com cara também. Só aproveitando e gravando pra vocês aqui. Que é uma final bem bonita, pessoal. No meio das montanhas. De certo, tem que ficar reduzindo um marcha, senão o carro não vai, não. Pesado ainda. Tá carregado, né? Com as roupas e... Que é um negócio que a gente tá levando pra casa dos outros pais. Se caso eu precisar pra casa, eu já tenho feito, eu vou tirar frio. Tô. 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 Olha lá. E aí tem um crime de mineração Não sei se ve como é bonito aqui Não sei se ve como é bonito aqui A sorte é que as três faixas aqui se não acabavam atrasando muito Porque é um caminhão pequeno passar o outro Da mesma forma que a gente ficava pequeno Tem que ultrapassar todo mundo para não atrasar também Então a sorte é essa Se não se tratava demais Aqui que é Mineração morro do pé Muito minério Vamos ver que é só A maioria caminha um caçamba por aqui E aí 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 Só subiu até agora Agora a gente está descendo aqui Passa uma velha orição Não lembro o nome do Da cidade Mas é lá de Belo Horizonte Está muito distante não Qualquer coisa depois eu deixo escrito aí no vídeo E aí 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 5 minutos Só deixa o carro ir, só vai instalar Durando ele na marcha e dando um foco de vinho no freio antes da curva Vou pegar a sentar um pouquinho depois de entrar na curva Vou pegar a sentar um pouquinho depois de entrar na curva Chegou ainda, veja lá de trás Deve ter aí na frente um posto já, idade grande Deve ter um posto aí na frente, idade grande Belo Horizonte já Acabou de sinalizar a reserva aqui pessoal do carro Já volto aqui com o vídeo pra vocês Rapaziada, paramos aqui pra abastecer a primeira vez Gasolina aqui no posto, a primeira abastecer entra 5,46, a testinha tá aqui, tudo dando certo graças a Deus Será que tá pesado? Parece que tá baixado E vamos dar continuidade agora na viagem Fechou? Vou gravar pra vocês aí pessoal A entrada de Betim ali Pra vocês não errarem quando virem Bem na frente Pra vocês irem pra esquerda Pra esquerda vocês vão sentir do centro de Belo Horizonte E pra direita vocês vão sentir do Betim Fazer o contorno Eu vou gravar aqui Da última vez que eu passei aqui Tava de noite Eu não gravei Tava de noite não, tava amanhecendo o dia Deu uma limpada no vidro E olha como melhorou a qualidade da imagem A gente abasteceu O carro pegou 36 vezes Tá fazendo quase 16 15,8 Se tiver marcando certo aqui Depois eu tenho que fazer o cálculo Pegar quantos litros foi E tirar com os km Aí dá pra ver certinho Porque as vezes o marcador aqui não é muito Muito 100% Aí essa é a entradinha aqui Pessoal, tá bem na frente Aí tá escrito Se não me engano Contagem Betim Contagem Belo Horizonte Contagem Betim é um negócio assim Não tem como errar não Falta agora 430 pro nosso segundo destino Segundo destino Montes Claros Primeiro pegou a região Segundo Montes Claros Segundo Montes Claros Bora lá Olha lá A placa tá escrita Contagem E Belo Horizonte Via do Contorno Só vocês ficarem aqui À direita Sempre à direita Vocês pegam o contorno Aqui à direita E dá meio que a volta pela cidade Você não passa pelo centro E não pega tanto trânsito Agora é 6h15 Mais ou menos o horário Que a gente tinha estipulado Passar aqui em Belo Horizonte Aqui ó Só à direita Pessoal Se você for à esquerda Vocês vão pelo centro da cidade Aqui eles vão pegar mais trânsito Aqui a gente dá a volta Pela lateral da cidade Sai meio que da Fernandes Na verdade aqui ainda é Fernandes Ali na frente é ela de novo Porque a gente tá em Betinho agora Segura aí Segura aí que eu vou pegando Tchau Aqui ainda é 381, pessoal, Fernão Dias. Já era. Ali tem mais uma viradinha ali que vocês podem errar, eu vou gravar também pra vocês. Vou ficar gravando aqui muito, senão vai ficar muito longo, mas é bem ali na frente que tem uma viradinha que vocês tem que ir à esquerda. E é bem confuso também, eu vou gravar quando estiver perto pra vocês.